Eixla, e aí anos depois disso, mais um baque na sua vida, né? Muita gente acompanhou-se, como vê o que você passou com o seu filho Mateus. Como é que foi esse processo? Tá sendo, né? Tá sendo. O luto, ele é uma montanha-russa. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. Independente da religião, independente do estado emocional, saudável ou não, o luto é uma montanha-russa. E o Mateus, meu primeiro filho, eu tinha 26 anos quando ele nasceu. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ele. Foi a maior emoção que eu tive, ser mãe dele e depois do Lucas, um ano depois. Esse é o Mateus ainda. O Lucas nasceu um ano depois, só tem um aninho de diferença. E eles são meus presentes. Esse é o Lucas. Eles são meus presentes. E no dia 1º de junho de 2000 e... Eu não consigo falar sobre isso sem chorar, vocês vão me desculpar, mas onde eu vou? É assim, eu não sei até quando vai ser, mas dá licença, eu tô em casa, né? Total. Em 1º de junho de 2016, eu recebi a notícia que ele tava indo pro hospital, eu tava em Brasília, eu tive que voltar correndo. Eu tinha ido pra lá, pra um voo de bate-volta. Mas, no mesmo portão de embarque que eu desci, eu só fui lá fora, peguei outro cartão e voltei, com o meu marido que já estava lá. E nós voltamos pro hospital e ele tava internado. E ele tinha tido convulsões, ele nunca tinha tido convulsões, por causa de uma meningite viral herpética. Eu nem sabia que tinha meningite viral, gente. Eu achei que só era bacteriana. Ali eu descobri. E ele tava já acordado, mas falando um pouquinho embolado. E nós voltamos imediatamente. Eu já fui direto pro hospital, levaram minhas coisas, fiquei com ele, muito aliviada quando eu vi que ele tava bem. E pude ficar ali com ele, bater papo, passei a noite com ele, passei a semana com ele. Ele teve alta. E foi pra uma semi-UTI, onde ele já poderia receber a família. E tava tudo indo bem. Nós recebemos também a visita de médicos de confiança, além dos médicos do hospital, que já eram excelentes, pra termos outro parecer. E ele foi socorrido com toda a honra que um filho amado pode e deve ser socorrido. E no dia 6, 7 de junho, eu notei que ele tava diferente, que ele tava molinho, chamei. Os médicos, eles correram pra uma outra tomografia e descobriram que havia uma hemorragia. Na verdade, houve um sangramento no cérebro. Na verdade, evoluiu a meningite pra um problema, um edema no cérebro. Não foi a meningite que levou o meu filho, foi esse edema. Eles foram pra cirurgia, operaram, o Matheus chegou a voltar pra UTI. E nós ainda ficamos em oração por ele durante um tempo, mas depois de alguns dias, eu acho que quatro dias depois, já foi detectada a morte cerebral. E mesmo assim, nós oramos, porque nós cremos em ressurreição. Nós cremos mesmo, de verdade, gente. E eu nunca vi uma mobilização tão grande como eu vi. Por um menino. Toda hora o filho dos outros morre. Toda hora o filho de alguém morre. Mas, com o Matheus, foi algo mundial, entendeu? Eu recebi oração da África, eu recebi oração da Indonésia, eu recebi oração de todo mundo. Pessoas me paravam na porta do meu prédio de outras religiões. Católicos, muito obrigada. Espíritas falavam que estavam fazendo uma corrente pelo meu filho. Eles não me conheciam. Eles não sabiam quem eu era. Eles foram tocados pelas redes sociais, pelas pessoas que pediram, pelos cantores que se mobilizaram. O hospital ficou cheio de gente. Não tinha menos que 200 pessoas por dia durante todos aqueles dias. Eles vinham de todas as partes. Eu estou passando por aqui, eu vim aqui orar pelo Matheus. Eles iam na salinha e estava lá todo mundo de joelho orando. E aí, de repente, entrava alguém que tinha algum enfermo lá. E eles falavam assim, ora pelo meu filho, pelo meu pai também. A gente orava. E a gente viu Deus curar muita gente ali. Tinha um senhor que estava com meningite, do lado do boxe do Matheus quase. A mulher dele em desespero. Não quero perder meu marido. Nós oramos. E no outro dia, ele estava curado. A gente crê no poder da oração. A gente crê que não é coincidência. Eu já vivi isso na minha vida. Eu sei que Deus cura. Deus cura quando ele quer. Era isso que eu queria te falar, Eishla. Essa coisa, você veio de dois casos bem sucedidos. Que é da sua mãe, do seu marido. Libertação do meu marido. Então, imagina o tamanho da sua fé para que ele não falecesse. Eu tenho uma fé incrível. Eu tenho fé que Deus pode curar e ressuscitar quem ele quer. O nosso papel é orar, não é adivinhar o que Deus quer. A gente não sabe o que Deus vai fazer. Mas a gente tem o que ele já fez. A gente sabe o que ele já fez. A gente sabe o que ele já deu a vida. A gente sabe o que ele já curou tanta gente no passado e agora também. O Josué é um exemplo de cura. Ele teve um diagnóstico de meningite, de meningite não, de convulsões eternas, não é, Josué? A mãe dele, com dois anos de idade, chegou e apresentou para Deus e falou Deus, meu filho vai ficar tomando esse remédio pro resto da vida? Ele vai ficar tendo convulsões e os médicos falaram assim Ele não vai falar, ele não vai andar, ele não vai se comunicar. Ele vai ser um vegetal. E a mãe dele orou e tirou os remédios. E hoje o único defeito que ele tem é tocar muito. Ele é irmão da Josiane, que também é uma cantora, muito amiga, todo mundo pensa que é minha irmã, mas ela é cantora e amiga, muito chegada. E ele é uma cura, é um milagre. Agora, eu costumo dizer, no meu CD eu pedi para o Josué fazer uma faixa instrumental porque ele é um milagre que Deus manteve. O Matheus é um milagre que Deus levou. Eu queria que Deus tivesse deixado meu filho, eu queria estar com ele aqui hoje. contando para vocês, assim, Deus me curou. Eu queria isso, é isso que toda mãe quer. A gente não tem que ficar, Deus leva, Deus leva. Não tem. De jeito nenhum, Deus não espera isso de uma mãe. Deus nunca vai pedir para uma mãe, sabe, entrega aí seu filho, desiste dele. Eu não desisti até o último momento, quando o coração dele parou. Eu deitei em cima dele e eu falei, Deus, devolve, o Senhor é Deus que dá vida. Eu deitei e os médicos me respeitaram. Eles deixaram. Eu louvo a Deus por cada enfermeiro, por cada médico daquele hospital que me tratou, não como uma doida, mas como uma mãe que tinha fé. E eu fui, realmente, a Bíblia diz que a fé é loucura para os que perecem. Mas, para nós, é poder de Deus. E eu acreditei, Paula, até o último momento, até que o Espírito Santo falou ao meu coração, dessa vez, o milagre não é o Mateus. Dessa vez, o milagre é você. Porque eu falei assim para Deus, Deus, não é mais fácil o Senhor levantar o meu filho do que ressuscitar uma mãe? Porque nenhuma mãe merece enterrar um filho. Nenhuma mãe nasceu para enterrar um filho. A gente, a ordem natural das coisas é que os filhos enterrem os pais. É isso que a gente, a gente também não quer enterrar pai nenhum. A gente também não quer que eles moram, não quer nem falar nisso, não quer nem pensar. Sabe? Mas é o natural. Que eles vão bem velhinhos, bem velhinhos mesmo, sabe? Quando já estiverem muito cansados da vida. É isso que a gente deseja, mas nem sempre é assim. E isso nos leva a refletir sobre a brevidade da vida. Isso nos leva a refletir sobre o que realmente tem valor. Porque quando a gente está lá dentro de um hospital, dentro de um CTI como aquele, tudo que a gente quer perto é quem a gente ama. A gente não está preocupado com a conta que não está paga, a gente não está preocupado com o carro, a gente não está preocupado com a casa, com os sonhos materiais. Entendeu, Paula? Você lembra que você me perguntou? Qual é o seu sonho, Estla, para o futuro? Eu tenho muitos sonhos, claro que eu tenho. Mas assim, eles são muito mais ligados agora a pessoas do que a coisas. Porque agora eu entendo muito mais do que antes qual é o valor de uma vida. Eu já entendia, mas agora eu entendo muito mais, sabe? Estla, e a gente toca nesse assunto porque você é um grande exemplo de força. Está aqui ainda conversando, uma coisa é antes você ler, você ver a história, a gente conversou até pelo telefone, mas te ver aqui pessoalmente contando isso, eu vejo o quanto é esse exemplo realmente. E aí a gente queria perguntar o que você diria para as mães que estão passando por isso, porque eu acho que o bacana, digamos, a parte positiva dessa força é você poder transmitir isso. Sim, eu estou aqui para isso mesmo, é por isso que eu não me nego a falar sobre esse assunto, eu não fujo, eu não fujo para a dor, mas eu também não fujo dela. Se ela vem, eu enfrento. Eu acho que nós não devemos nos isolar na hora da dor. Você, mãezinha, que está me ouvindo aí, eu atendi uma aqui duas semanas atrás que já estava desistindo da vida mesmo, sabe? Pensando besteira. E é uma coisa que às vezes até, é uma tentação você não querer mais viver. Mas se Deus te deixou vivo, é por um motivo. Os homens fazem sexo, os casais, eles fazem sexo, mas é Deus quem sopra a vida. É Deus quem dá a vida. E só Ele pode dizer a hora que acaba. Então nós não devemos antecipar esse momento, nós devemos lutar pela vida, lutar por ela com todas as forças, orar pela vida, clamar pela vida. E se você está viva, então viva. Lembre que tem outras pessoas ao seu redor que não merecem perder você. Você tem que viver por eles, você tem que viver por você mesma. Sabe? Você precisa ser um milagre daqui pra frente. Você precisa continuar. Porque o milagre é você. Deus está no controle da sua vida. Eu não estou ainda nesse nível de saudade boa. Eu ainda, quando olho pra foto do Mateus, ainda tenho aquele aperto, sabe? Isso faz dois anos apenas. Mas eu estou pensando nesse dia, que já me disseram que vai ter, que vai acontecer, em que eu vou ter essa saudade boa. E eu estou caminhando pra lá. Eu não vou desistir. Eu tenho outros desafios. Eu tenho o Lucas pra criar. Aliás, ele já está criado, né? Mais do que criado. Mas eu tenho ele pra amar também. E tem mães que perderam seus filhos. E nem tem outro. Mas elas têm marido. Eu recebi, assim, um conselho de uma amiga muito querida. E ela me disse assim, Eixla, a bispa Sônia falou, Eixla, não deixe que a morte leve mais nada de você, além daquilo que Deus permitiu. A morte levou o Mateus. A morte é a nossa inimiga. Sempre será. A pior coisa da vida de enfrentar, da nossa trajetória, é a morte de alguém que a gente ama. Mas não deixe que leve seu casamento. Não deixe que leve suas amizades. Não deixe que leve sua alegria, seus sonhos, seus projetos. Siga em frente. Não pare. Não deixe que leve seu casamento.